E olha, além das competições, das mostras competitivas e no palco, nos palcos abertos, outros espetáculos também têm atraído um grande público aqui ao Centro Eventos Calhansen e também ao Teatro Juarez Machado. Nós acompanhamos a apresentação do espetáculo Bichos Dançantes, que encantou o público no Teatro Juarez Machado. E você acompanha como foi na reportagem. A história gira em torno da Jabuti Elisa, que ao comemorar o seu centésimo aniversário, faz uma proposta diferente aos amigos. Buscar a felicidade. Afinal, com tantos anos de vida, ela já está cansada do tradicional parabéns para você e de assoprar as velinhas no bolo. Eu não pude convidar todos os bichos que eu conheço, afinal, são 100 anos. É uma fábula que passa uma mensagem dessa busca pela felicidade, que muitas vezes a felicidade está tão perto da gente que a gente nem percebe. Então, dando o final do espetáculo, a felicidade é o momento de hoje. Então, a gente tem que valorizar cada instante que a gente vive. Essa aventura animal é apresentada ao público por cerca de uma hora e meia. O elenco é formado por nove bailarinos, que interpretam diferentes espécies animais e precisam estar sincronizados com a narração de cada bicho. Atores consagrados deram voz aos personagens, como Reinaldo Janikini, Lucinha Lins, José Loreto e Matheus Solano. E dançar em cima das falas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. É mais difícil do que dançar com a melodia. Então, assim, como a gente casa isso, entendendo as vírgulas, os momentos de êxtase, os momentos que estão mais tristes, esse foi o maior desafio. Cosme se formou na Escola do Teatro Bolshoi, em Junho Ville. Hoje é bailarino profissional no Rio de Janeiro, da Focus Companhia de Dança, uma das mais renomadas do país. Voltar para cá, para essa casa aqui, nossa, eu não tenho como descrever a emoção, porque não é só voltar um filme, sabe assim, é reviver esse Cosme de 36 anos, que entrou aqui, que veio para essa cidade com 18, 19 anos. Este trabalho é um convite ao entretenimento para crianças de todas as idades. É também uma oportunidade de compartilharem um momento lúdico e de aprendizado através da arte e da dança. As canções e a trilha incidental complementam a narrativa, que mistura humor, alegria, questionamentos e muita diversão. Eu estou voltando para casa emocionada, de muito poético e traz uma reflexão muito linda sobre a vida. Luana veio acompanhada da filha Cecília, de 13 anos. A estudante conta que gostou da peça e que até se identificou com uma das personagens que enfrenta dúvidas e a rebeldia de uma das fases mais difíceis da vida, a adolescência. Água viva. Por quê? Porque ela é adolescente. Eu achei o máximo, muito legal. Também achei que explica bastante sobre a nossa vida também e de uma forma diferente. Eu brinco que esse espetáculo é para crianças de 0 a 100 anos, que é uma ideia que todos nós buscamos, até adultos, que é a busca pela felicidade e poder trazer para um espetáculo que é de formação, é de uma responsabilidade também de nós artistas estarmos oferecendo um espetáculo de qualidade, que provoque um pensamento, que provoque uma pessoa e um cidadão melhor. Corpo de Mauro, Mauro do corpo, paixão, corpos diferentes são mais diferentes.